Concurseiro Inilda e Concurseiro Inilda do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início a nossa aula 5 Deixa eu ajeitar meu microfone aqui de cantor de boteco Nossa aula 5 da lei orgânica do município de Conselheiro Lafayette Tá galera, se gostar da aulinha deixa o like aqui pra ajudar na divulgação Deixa também aqui o seu comentário se você quiser uma sexta aula E deixa sua inscrição pra você sempre acompanhar quando a gente postar uma aula nova Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Se você apertar aqui nesse botão aqui embaixo, tá vendo? Tem um botão aqui na tela de inscrever, é só apertar aí e se inscrever que também se inscreve Beleza? Ah, e a gente tem que mostrar nossa novidade sempre, né? A gente tá com uma novidade aqui, eu só vou mostrar bem rápido pra vocês Só pra vocês terem uma ideia aqui do nosso aplicativo, né? Deixa eu abrir ele aqui Nosso aplicativo é esse aqui, ó Tá vendo? É esse aplicativo aqui Você vai entrar, vai colocar, né? Se você não tiver o cadastro, você clica aqui Você clica aqui em novo cadastro, aí vai pedir nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone e senha Você vai criar a senha, pronto, já foi Tá? Aí criou o seu cadastro, você entra E aí você vai ter acesso aqui às questões de conselheiro Lafayette Questão de lei orgânica, você tem aqui, ó Tá? São, se eu não me engano aqui, são, deixa eu ver Acho que tem bastante questões aqui pra vocês treinarem Oitenta e seis Tá? E aí você pode ir marcando, ó Pode ir marcando Pelo menos nessa página aqui, né? Nessa página Você pode ir marcando antes de responder, tá vendo? Aí depois que você quiser responder, você clica aqui em ver resposta Tá? E aí você vê a resposta Beleza? Então você vai ter acesso a esse A esse aplicativo, né? Que é a nossa plataforma, digamos assim Você vai ter acesso Aí você vai ter aqui o Estatuto do Servidor também Tem bastante questões E os conhecimentos gerais Tem bastante questões também Tá? Aqui já ele tá, bora aí Beleza? Aí você tem aqui o nosso WhatsApp E o nosso Instagram também E aqui é quem somos Ok? Show de bola Então você vai ter acesso aí a esse A essa plataforma na compra do nosso combo O nosso combo tá aqui embaixo na descrição Leia Organica e Estatuto do Conhecimento Gerais Na compra do combo Você tem acesso A essa nossa plataforma Que por enquanto tá grátis, tá? A gente tá liberando o acesso grátis Tá? Na capa do e-book vai ter assim Clique aqui pra acessar Você clica lá e já vai direto pra nossa plataforma Se você não tiver o cadastro É só realizar o cadastro rapidinho E aí você tem acesso Às questões Você tem o PDF, né? Você vai ter o PDF E você vai ter acesso a essas questões Que ali você É mais dinâmico, né? É mais tranquilo Você pode marcar a opção Ver a resposta Se você não quiser ver Não precisa ver Entendeu? Porque tem Muita gente me perguntava Pô, Thiago Você podia fazer um simulado Né? E ali fica aparecendo um simulado Você vai marcando a opção E depois você vai conferindo as respostas Beleza? Sem mais delongas Vamos começar a nossa aula de hoje A gente vai falar Deixa eu pegar minha canetinha aqui A gente vai falar hoje aqui dos vereadores Um pedacinho aqui dos vereadores E depois a gente vai pra processo legislativo Beleza? Então, ó Aqui no artigo 50 Ele vai dizer que os vereadores São invioláveis No exercício do mandato Na circunscrição do município Por suas opiniões, palavras e votos Ou seja O vereador Ele é inviolável Ele pode falar Ele não tem, tipo Não tem limite As suas opiniões, palavras e votos Não tem limite Dentro da circunscrição E no exercício do mandato Tá? Ele não pode ser vítima de um processo Por conta de uma opinião Por conta, né? De palavras ou votos Eles são invioláveis Né? Beleza? Então os vereadores são invioláveis No exercício do mandato E na circunscrição do município Ou seja, ali Não é invioláveis No exercício do mandato E só é por suas opiniões Palavras e votos, tá? Não esqueça Se a gente descer um pouco aqui A gente vai chegar aqui Em processo legislativo Que é um assunto muito tranquilo, né? O que é um processo? Processo é tudo que você Antes de fazer Antes de concluir Você passou por um processo Por exemplo Quando você for Ser aprovado em concurso público Qual é o processo que você vai passar Até você chegar no carro? Você primeiro vai ter que estudar Depois você vai ter que ser aprovado Isso tudo é um processo, né? Depois você vai ter que ser nomeado Depois você vai ter que tomar posse Então tudo isso é um processo Aqui é a mesma coisa Para você criar uma lei Precisa passar por um processo Só que aí ele fala aqui Que o processo legislativo Ou seja, o processo de criação de leis Isso aqui pode ser criação de leis Ou modificação Ou alteração da lei também, tá? Municipal compreende a elaboração de quê? De emendas à lei orgânica Esse ponto principal aqui Que é a emenda à lei orgânica É como se fosse A grosso modo Falando de forma bem simples É como se fosse a emenda mesmo A emenda à lei orgânica É a atualização da lei orgânica Ou ela vai ser atualizada Ou ela vai colocar informações novas Na lei orgânica Que é o que a gente está estudando aqui Isso aqui é a lei orgânica Então para ser feito Essa emenda à lei orgânica Ele vai dizer aqui Quais são as regras Qual é o processo Para ser feita uma lei orgânica Qual é o processo Então a lei orgânica Ela pode ser emendada Mediante proposta Não esqueça dessa palavrinha aqui Proposta Tá vendo? Não esqueça dessa palavra Por quê? Porque a banca vai confundir você Com relação a isso aqui Aqui, dois terços E aqui tem um terço Então qual é a proposta? Eu vou enviar uma proposta Para a lei orgânica Quem que pode fazer essa proposta? Quem que pode enviar essa proposta? Um terço no mínimo Dos membros da Câmara Municipal Então um terço dos vereadores Pode enviar uma proposta Olha, a gente quer fazer Uma atualização aqui Na lei orgânica Com relação a esse artigo aqui E aí ele manda a proposta Aí é só para mandar a proposta Não é para discutir Não é para debater nada Quem que pode enviar essa proposta? Um terço nos membros da Câmara O prefeito municipal pode também Claro Ele pode enviar uma proposta Para a emenda da lei orgânica Para uma atualização da lei orgânica E a gente também Aqui, de cidadão Mediante iniciativa popular O que é iniciativa popular? Faz parte do processo legislativo Você como pessoa Como cidadão Participar também do processo legislativo A iniciativa popular Por exemplo A lei de ficha limpa Ela foi criada por iniciativa popular Então quem foi que criou? Foi o povo Não foi o vereador Não foi o prefeito Não foi ninguém Iniciativa popular também É uma forma de você exercer O seu poder como povo A sua forma direta de exercer O poder Porque o poder está na mão do povo O poder emana do povo Então o cidadão Ele também Mediante iniciativa popular Aí tem que ter o que? Para mandar essa proposta Tem que ser assinada E tem que ter no mínimo 5% dos eleitores Com identificação dos assinantes Através dos números De seus respectivos títulos eleitorais Tá? Então essa proposta Pode ser enviada por quem? A emenda ali orgânica Um terço No mínimo Pode ser mais? Pode No mínimo um terço Do prefeito O prefeito também pode enviar a proposta E o cidadão Mediante iniciativa popular Beleza? Então a proposta Ela será votada em dois turnos Com intertício No mínimo de 10 dias O que é intertício? Tiago Intertício é intervalo Tá? É um intervalo Vai ter a proposta Aqui ela já está sendo votada Ali foi só a proposta Foi enviada Aqui a proposta já está sendo votada Vai ter um turno Aí vamos debater Aí vai ter um segundo turno Aí existe um intervalo Entre um e outra Entre um turno e outro Que é de no mínimo 10 dias Pode ser mais de 10 dias? Pode No mínimo são 10 E aí depois que fechar Esses dois turnos Que tiver a proposta Que tiver debatido Tudo isso aqui que eu estou falando É a emenda ali orgânica É a atualização Ou eles vão atualizar Ou eles vão modificar Por exemplo Eles vão fazer alguma atualização no texto Ou eles vão modificar realmente todo o texto Tá? Então isso aqui que ele está falando É uma modificação na lei orgânica Então eles vão fazer esse debate Para acontecer essa mudança Vai acontecer em dois turnos Vai ter o primeiro turno Eles vão debater Eles vão deliberar sobre o assunto Depois vai ter o intervalo 10 dias no mínimo Aí depois desse intervalo Vai acontecer um segundo turno Vai ter outra deliberação Outro debate E aí sim A lei ela vai ser promulgada Aí o que ele vai falar aqui? Dois terços Ela tem que ser aprovada Por dois terços Então Dois terços é mais da metade Dos membros Tem que ser aprovado Por mais da metade dos membros Então Beleza Dos membros da Câmara Municipal Então tem que ser aprovado Por dois terços Aprovado Agora A proposta é um terço A banca gosta de trocar Essa informação Beleza? Aí ele vai falar aqui no parágrafo 2 A emenda à lei orgânica Será promulgada Ou seja Será Tipo Vai fazer valer Ela vai começar a valer Pela mesa da Câmara Preste atenção nessa palavra aqui Qual? A emenda à lei orgânica Será promulgada por quem? Pela lei Pela Pelo legislativo Pelo poder legislativo Pelo poder executivo Pelo prefeito Pelo vereadores Pelo vereadores Por dois terços Dos membros da Câmara E aí A lei orgânica Vai ser promulgada por quem? Pela mesa A mesa a gente já sabe A gente já estudou Que a mesa aqui É o conjunto de vereadores Que fazem a administração Tanto externa Quanto interna Da Câmara Municipal Tá? E aí tem lá O presidente O vice-presidente Primeiro secretário Segundo secretário Fechou? Então lembra isso daqui A emenda à lei orgânica Será promulgada Ou seja Vai fazer valer a lei Pela Câmara Não, desculpa Pela mesa da Câmara Tá? Com o respectivo Número de ordem Beleza A lei orgânica Não poderá ser emendada Aqui ó Poderá ser emendada Na vigência de estado de sítio Ou intervenção no município Tá? Ela não pode ser emendada Se tiver acontecendo A vigência de estado de sítio Ou intervenção do município A matéria constante De proposta de emenda rejeitada Ou ávida Por prejudicada Não poderá ser objeto De nova proposta Na mesma sessão legislativa Beleza Aí as leis Então Aqui é o artigo 58 A iniciativa das leis Ou seja A iniciativa para criar leis Cabe a qualquer vereador Então qualquer vereador Pode criar uma lei Tá? A gente vai voltar aqui Que a gente vai falar ainda Das outras coisas aqui Tá? Deixa eu voltar para cá Que a gente está falando de lei já Então aqui a lei orgânica Está tranquila A emenda da lei orgânica Está tranquila Quem é que pode enviar a proposta Um terço dos membros da câmara Quem é que pode também O prefeito E quem pode mais É o cidadão Por iniciativa popular No mínimo 5% Aqui ó Dos eleitores Tá? Aí ele vai dizer aqui A lei complementar E lei ordinária Qual é a diferença Da lei complementar E lei ordinária Tudo é lei, né? Mas a lei complementar Inclusive vem escrito assim Lei complementar Número tal, tal, tal E lei ordinária Não vem lei ordinária Tal, tal, tal Vem lei E a lei complementar Na constituição federal Vem escrito assim Lei complementar Qual é a diferença Da lei complementar E a lei ordinária A lei complementar Não existe hierarquia Entre as leis, né? Mas a lei complementar Vou te mostrar aqui Quem que cria as leis complementares Do município? Quem é que cria? Aqui ó Serão leis complementares Entre outras previstas Nessa lei orgânica Essa daqui ó Tipo o código tributário Do município O código de obras De edificações O plano diretor De desenvolvimento Ou seja São leis Que precisam De mais cabeças Para pensar, né? Vamos supor A gente está criando Uma lei Que vai instituir O regime jurídico Único dos servidores Então como é que vai ser Essa lei? Eles vão debater E a lei complementar Significa que precisa De mais cabeças Pensando Precisa de uma maioria Absoluta Eu não sei se ele fala aqui É... Tramitação Obedecerá as normas As leis complementares Aqui ó As leis complementares Serão aprovadas Se obtiverem Maioria absoluta Dos votos Dos membros Da Câmara Municipal Observados os demais Termos de votação É... Das leis ordinárias Mas qual é a diferença, né? Da lei complementar E lei ordinária A lei complementar Precisa da maioria absoluta A lei ordinária Precisa da maioria simples Qual é a diferença, Tiago? Vamos supor Que a Câmara dos Vereadores De Conselheiro Lafayette Vamos supor, tá? Vou colocar aqui Só para facilitar a conta Vamos supor Que tenha 10 vereadores Um exemplo O total São 10 vereadores no total Isso aqui é para uma lei complementar Uma lei complementar Precisa de mais cabeças Ou seja, a maioria sim Precisa de todo mundo Maioria absoluta Precisa de todo mundo Para criar essa lei Então assim Tem 10 vereadores Para a maioria absoluta É sempre metade mais um Maioria absoluta Significa que você vai pegar O total de todos os vereadores Vai... Metade disso daí Mais um Ou seja, seis Então para ser aprovada uma lei Tem que ter no mínimo Seis votos a favor E quatro contra Tá? Por que que não é cinco, Tiago? Porque se fosse cinco Ia empatar Né? Já pensou? Cinco votos Vota a favor E cinco contra Ia empatar Aí eles colocam sempre Maioria absoluta Que é o total dos vereadores É... A metade mais um Isso é uma lei complementar Maioria absoluta De todos os membros Então a lei complementar Ela tem uma... É... 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 É uma lei Eu estou falando assim Bem... A... Bem simples Porque a banca não vai perguntar isso Para vocês Você não está fazendo A não ser quem está fazendo Concurso para a área De código tributário Né? Aí é outra coisa Mas como a maioria é... Né? A maioria está fazendo Para... Ela não vai perguntar sobre isso Tá? É só para você entender Então a lei complementar É aquela lei Que precisa de maioria absoluta Qual é a maioria absoluta? Eu dei o exemplo aqui Dez Só coloquei dez Para facilitar a conta Isso tem que fazer, né? Vamos supor que tenha A maioria seja nove Aí qual é a metade de nove? Quatro e meio Quatro e meio não dá Tem que arredondar para cinco Tá? Aí sim Aí você vai fazendo cálculo Mas isso aí não... Não vai cair na sua prova É só para você entender A diferença de lei complementar E lei ordinária Aí na lei ordinária É uma lei comum Aí por exemplo Vai criar uma lei complementar Aí você vai descer aqui Qual é a lei complementar? Código tributário do município O código tributário do município É uma lei então Muito importante para o município, né? Plano diretor Plano diretor É uma lei também muito importante Que vai... Ela vai... Vai criar uma lei Para desenvolvimento Urbano do município Ela vai fazer um planejamento urbano É uma lei de planejamento urbano Então ele vai fazer ali um planejamento Então precisa de mais cabeças pensando Por quê? Porque mais cabeças pensando O resultado sai melhor, né? Quanto mais cabeças O resultado sai melhor E aí precisa da maioria absoluta Agora a lei ordinária não É uma lei comum Vamos supor que a gente vai criar uma lei Para criar rampas Para pessoas deficientes No ponto de ônibus Um exemplo, né? E aí o que que faz? Aí você vai pegar Quem está lá no dia Vamos supor Tem dez e um total, né? Aí tem... Vamos supor que tenha Quatro vereadores Não, seis Seis vereadores lá no dia Aqui para a lei Para a lei ordinária Aqui, ó Tem seis vereadores no dia Qual é a metade de seis? Três mais um, quatro Tem que ser a metade mais um Quatro Então tem que ter quatro votos a favor Com dois contra Né? Então tem que ter assim Tem que ser assim Quatro votos a favor Com dois contra Aí é uma lei ordinária Não precisa estar todo mundo Não precisa de maioria absoluta Aí é maioria simples Que é leis comuns, né? E a lei complementar não É uma lei mais... Existe uma lei específica Para ser lei complementar Tá? Ela é uma lei que exige mais cabeças A ordinária não A ordinária é... Quanto... Tem quantos aí? Ah, tem seis Tem oito Aí oito Qual é a metade? Quatro Mais um, cinco Então tem que ter cinco votos a favor Mais três contra Então é assim que funciona A lei complementar E uma lei ordinária As leis delegadas É assim Cada... A lei delegada Ela é uma exceção O poder legislativo Ele não pode se meter No poder executivo E nem vice-versa Só que existe uma exceção Só que existe uma exceção O poder legislativo Ele é específico Para criar leis Por isso que o nome é legislativo E o executivo, né? Ele faz uma outra função Então o que que acontece? Nesse ponto Em exceção O prefeito pode criar uma lei Ele não precisa passar pelo processo legislativo Não precisa passar por esse processo de votação Enfim Ele mesmo pode pedir autorização à Câmara Municipal E criar uma lei Claro que ele vai ter que ser autorizado pela Câmara Mas ele pode Sem precisar passar pelo processo legislativo E as resoluções Que são Resoluções São informações internas Da Câmara Municipal E decreto legislativo Que também é uma lei Que não precisa dar sanção do prefeito Então eles podem criar Decretos Tipo O poder legislativo Pode criar um decreto Para as pessoas Usarem máscara Por exemplo Um exemplo Bem simples, né? Então o decreto Não precisa dar sanção do prefeito E podem ser leis É assim O decreto pode virar uma lei depois Mas ela é ali E tem poder de lei Mas não é uma lei Tá? Beleza Então esse é o processo legislativo Municipal Aí aqui embaixo Ele vai dizer Na hora de criar essas leis Quem que pode criar? Pode criar o vereador Ou a comissão da Câmara Ou o prefeito Ao prefeito e ao eleitorado Que exercerá Sob a forma de moção articulada Subscrita no mínimo Por 5% do total Do número dos eleitores do município Então quem pode criar? Vereador A comissão da Câmara O prefeito E o eleitorado Eleitorado somos nós, né? A proposta popular Deverá ser articulada Exigindo-se para o seu recebimento A identificação dos assinantes Mediante a identificação do número Dos respectivos títulos de eleitor Isso aqui está falando de nós A tramitação dos projetos de lei De iniciativa popular Obedecerá as normas relativas Ao processo legislativo Estabelecidas Nesta lei Beleza? Aí ele vai dizer Que as leis complementares Somente serão aprovadas Se obtiverem maioria absoluta Lembra que maioria absoluta Envolve todo mundo Metade mais um A ordinária Envolve só, né? Quem está ali E aí metade mais um Também de quem está ali Tá? Aí ele vai dizer aqui Quais são as leis complementares O código tributário O código de obras Ou edificações O plano diretor O código de postura A lei instituidora Do regime jurídico único Dos servidores Que é o estatuto do servidor Que a gente inclusive Está dando aula aqui no canal A lei instituidora Da guarda municipal também Existe um estatuto Para a guarda municipal também Lei de criação De planos e carreiras E cargos e salários Dos servidores públicos Isso aqui É uma lei Que se você entrar nela Você vai descobrir Quais são os cargos de carreira Quais são os cargos isolados Quais são os cargos em comissão Quais são os salários Onde que está Você vai ver Qual é a categoria Se esse cargo Ele tem quantos níveis Então nesse documento aqui Você vê tudo isso daí Isso também são leis complementares Aqui Está dizendo aqui Leis complementares Normas urbanísticas de uso Ocupação e parcelamento do solo Que é a lei de zoneamento urbano Concessão de serviços públicos Concessão de direito real de uso Alienação de bens móveis Alienação é você passar o bem Para o nome de outra pessoa Aquisição de bens imóveis Por doação com encargo Autorização para obtenção De empréstimo de particular Qualquer outra codificação E o estatuto de servidores públicos municipais Não sei por que ele colocou O estatuto de servidores públicos municipais Se é o regime jurídico único Dos servidores municipais Ficou meio que repetitivo Aí ele vai dizer aqui São de iniciativa exclusiva do prefeito Presta atenção aqui nessa palavrinha Exclusiva do prefeito Então qual é a iniciativa exclusiva do prefeito Aí vai dizer Criação, transformação ou extinção de cargos Então o prefeito tem a prerrogativa De criar, transformar ou extinguir um cargo Toda vez que você vê um cargo Foi o prefeito que criou aquele cargo Ele criou, ele transformou Ou ele tirou fora Funções ou empregos públicos Na administração direta e autarquia Ou aumento da sua remuneração Servidores públicos, seu regime jurídico Provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria Isso aqui é exclusivo do prefeito Criação, estruturação e atribuições das secretarias Ou departamentos equivalentes E órgãos da administração pública Matéria orçamentária E que autoriza a abertura de créditos Ou conceda auxílios, prêmios e subvenções É de competência exclusiva da mesa da Câmara Agora é a mesa A iniciativa das leis Que disponham sobre autorização Para abertura de créditos suplementares A gente está falando aqui de Empréstimo, né? Ou especiais através Do aproveitamento total ou parcial Das consignações orçamentárias Da Câmara Municipal Você acaba vendo que a lei orgânica Ela é muito repetitiva, né? A gente já leu sobre isso lá Lá mais acima, né? Aqui a gente vai dar uma pulada A gente vai chegar aqui Ah, ele vai dizer aqui O que é decreto legislativo Que eu li lá embaixo É destinado a regular matérias De competência exclusiva da Câmara E produz efeitos externos Relacionados ao inciso 4, 5, 7 e 8 E 10 do artigo 43 Sendo aprovado em plenário Em turno único de votação E promulgado pelo presidente da Câmara Tá? Beleza Foi bom que ele até falou aqui A resolução Mais cima do processo, né? Destinada a matéria política administrativa De interesse da Câmara E da sua competência exclusiva Então é algo mais interno, né? A resolução é algo mais interna Fiscalização contábil Deixa eu ver se tem isso daqui Que eu quero falar sobre os tributos Sobre as taxas E também um assunto que cai muito em prova Se tiver esse assunto aqui A gente vai deixar pra uma sexta aula Porque esse assunto Ele é muito criterioso Aí eu tenho que, né? Porque agora a gente já tá chegando Quase 25 minutos de aula Esse assunto eu vou deixar pra Pra próxima aula Deixa eu ver se tem aqui Ah, não A gente vai falar do poder executivo, né? Vamos falar hoje agora Eu vou falar aqui agora Calma aí Mas deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem aqui Ah, isso aqui também é importante Esse artigo aqui Vou até marcar aqui pra vocês Calma aí Segura o coração Esse poder executivo Então, galera Eu vou deixar o poder executivo Pra próxima aula Porque tem leis orgânicas Que o poder executivo é pequeno Esse daqui tem muitas informações E eu vou deixar pra próxima aula, tá? Então fica O poder executivo pra quinta aula Desculpa Pra sexta aula E a gente fala das taxas Dos impostos Na sétima aula Se vocês quiserem, né? Bola, eu coloco aqui o comentário Beleza? Aí a gente parcela assim As aulas pra ficar um assunto Muito tranquilo de estudar E a gente vai matar Praticamente todos os artigos Que são cobrados É claro É muito óbvio Que a gente tá falando aqui Questões, né? Artigos que são mais cobrados Isso não quer dizer Que você não deva ler A lei orgânica toda Mas na nossa aula aqui A gente lendo, debatendo, né? Batendo papo aqui Incentiva a leitura, né? Eu tô lendo E incentiva você a fazer a leitura Você percebe que não é uma leitura Tão difícil A gente falando aqui Explicando Não é tão difícil E aí fica mais fácil Pra você destrinchar ela, né? Mesmo falando Só esses artigos aqui Fica mais fácil Pra você Ler ela toda, né? Ler a lei orgânica toda Beleza? Não esquece do nosso material Tá com valor promocional E a nossa plataforma Tá com acesso grátis, galera A plataforma vai ser incrível, galera Vai ter videoaula Vai ter coisas De todos os concursos Direito administrativo LDB, LBI Lei orgânica do município A gente vai colocar Uma plataforma bem completa Pra tipo Você não precisar ir pra lugar mais nenhum Sabe por quê? Porque nós Nós criamos questões Sobre demanda, galera É sobre demanda Não é uma coisa Que você vai procurar Todo mundo Se você observar Todos os Todos os canais Que você observar Eles vão Eles querem Te dar Um 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 material Que você nem sabe O que você tá comprando, né? Às vezes você não sabe E aqui você pode Né? Montar Digamos assim De repente A gente tem como montar, né? Porque às vezes tem pessoas Que Ah, eu quero um cargo Esse cargo A gente não consegue criar Porque não tem muita referência Né? E não tem É Como a gente buscar Informações sobre esse cargo Mas se a gente conseguir A gente coloca O material dentro do aplicativo Dentro da plataforma A gente já atualiza Você já tá com acesso ali Então você já tem acesso Àquilo ali Tá? Então vai ser uma plataforma Bem completa E aí você tá tendo Por enquanto tem poucas matérias ainda, né? A gente só tem matéria Pra Conselheiro Lafayette Que é a Lei Orgânica de Estatuto E Conhecimento Gerais E tá bora aí A gente só tem isso A gente tá começando ainda A gente só tá liberando Pra vocês perceberem Como é, né? O aplicativo Pra facilidade Né? De estudar dessa forma Né? Pra vocês darem feedback Pra gente também Então a gente tá liberando Pra vocês Beleza? Tamo junto nessa jornada Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pelo carinho Pelos comentários Pela curtida E vão pra cima Que a gente consegue Atingir o objetivo Beleza? Tamo junto nessa jornada Obrigado pela atenção E tchau! E aí Obrigado.